Prometo te amar todos os dias, até mesmo quando estivermos bem velhinhos, com a cabeça bem branquinha, eu jamais, jamais soltarei de suas mãos. E como as crianças dizem, né filha, eles chamam a mãe de ver, e viveram felizes pra sempre. Você sabe só o que eu preciso. Você tem poder, poder, você tem poder sobre mim. Eu dou meu all, agora não se veja? Você não me deixa de liberar? Você tem poder, poder, você tem poder sobre mim. Eu dou meu all, agora não se veja? Eu dou meu all, agora não se veja? Eu dou meu all. Eu dou meu all. Eu dou meu.